o domingo, madrugada, acho que é três, quatro horas da manhã, estou subindo para São Paulo, tem um jogo hoje para jogar, galera do Free Fire, estamos aqui, faço a Q3, curti para caralho, antigamente era o Coralators, então se for para comprar uma SUV ou um carro mais baixo, não compro um carro mais baixo, eu particularmente curti a Q3, a pura, é a pura, demais, o carro mais top que eu já tive, Q3, custo-benefício, viagem, rolê, chega chegando no rolê, então estou subindo para São Paulo, vários problemas, vários BOs, coisas boas, coisas positivas do trabalho, seu carro mais top que eu já comprei, tá? Qual? Q3. Lógico. Sobe só o único defeito dela? Chuta um. defeito? Porta-mala? Porta-mala, pai. Acertei? Qual SUV, você acha que bate de frente com ela, com o teto? Com o teto? Tem que ter o teto, teto é sonho, é... Depende, mas até quanto, mais ou menos? Pai, até R$150,00, R$150,00, é o preço dela de 2017. Mano, tem a Q5. Só que a Macan não aguenta a tampa, né, pai? Não aguenta o que eu faço e de volta. Não, é que assim, tipo, aguentar, talvez até aguente, mas a manutenção é muito cara, né? Muito cara. E aí, tipo, você trocar óleo, filtro, essas coisas, é uma Porsche, é muito cara. Muito cara. Macan é o sonho, Macan é o sonho, Macan é o sonho. Teria que ter... Essa é uma Macan, é isso? Aí é bom, né? Aí ia ser bom. Olha que carro, você deixa o Q5, Q7, Q8. Chegou de áudio, não gosto. A Q5 tem esse porta-mala grande? Maior, pô. Deixa eu esquecer aí, bem maior. Vamos ver, vamos ver, quem sabe a gente volta umas parcelas aí. Essa tá quitada, graças a Deus. Não, eu vou te falar, não é mais caro aqui, ó, aqui, querido. Não é mais caro. Mas ainda, pode ser, vai ser, quem sabe, tantas brincadeiras aí que... Exato. E é isso, vou pra São Paulo, correria, pra cima. Essa WM aqui tá poderosa, Viado. Corre. Corre que o bicho pega, pai. Corre que o bicho pega. Oi. Ó o vivo aí, galera. Conteúdo rolando aí, ó, de madrugada, 4 horas da manhã. Então vocês ganharam o jogo, entendeu? Aí se a gente, por acaso, matasse todos vocês, aí a gente ia ganhar. Tá ligado, salve, troca. Entendeu mais ou menos? Não, eu entendi, mas vamos de novo, que você tava me seguindo, você pegou a troca de mim. Tropa, ele me enganou, tropa. Ele falou, quem é você, quem é você, e veio atrás de mim e me pegou. Então é isso, galera. Aqui tá, por enquanto, só gasto. Você viu aí, pai, o gasto? Mano, é alto, hein? Pacoteira, aluguel. Olha o pacote aí, pai. Acabei de pagar a edição ali, ó. É íntegra. Isso. Paguei a edição aí, o diretor, ó. Isso é o gasto dele. Fora aluguel, fora comida, fora isso, fora aquilo. Cara, velho, não é barato. Investimento, tem destino. Quem sabe... Porra, por nada. Eu vou falar que é sorte ainda, pô. O tu gura entrou no game por sorte. É insincionário, né, mano? Isso é insincionário. Só que o tempo todo o celular, o bicho tá empresário de verdade, mano. Acabei de gravar um vídeo. Sem parar. Não, pai, não. Olha os meninos ali, ó. Olha o beijão. Vamos lá, pai. O beijão encontrou um perdido no meio da rua, pai. Ei, chorou, pai? Ô, pai, não dá não ser pegadinha que você fez aí de falar aquilo lá pra mim. Olha o celularzinho. Estourou agora, pai. Não sei nem configurar, tropa. Eu nunca ganhei um telefone desse aqui, minha vida. Obrigado, viu? Betinho ganhou de quanto de tu? Do X1? Não, Betinho passou sufoco. Passou sufoco. Ele ganhou porque a internet travou. Mas agora... Agora vai ter, meu Deus do céu. Eu quero agora, eu quero, pãozinho, pai. Agora o celular... É isso, galera. Vou subir pra São Paulo, correria. Pode falar o que for, mano. Mas aqui não tem preguiça, tio. Não tenho preguiça de trabalhar. Ó, sai. Sai, tá aí, ó. Jogando o SES? Uhum. E aí? Por que você não toma banho? Eu tomo. Não, toma banho. Você é fedida. Tá fedida pra caramba. Ficou vencendo. Ficidona. É o cachorro. Esse PC tá fazendo barulho ou até eles, ó? Olha eu, tendo competitivo aqui, moscando. 220 ao vivo na live da Sayoni. 4 horas da manhã. É o puro suco do milho verde. Olha a galera do seu chat falando que é o puro suco do milho verde. É o puro do suco do milho verde. Sabugo de milho. Ah, o sabugo não pode falar não do sabugo, filhota. Tamo em live, tamo ao vivo. Sabugo de milho não pode ser falado. Então é isso, galera. Tamo junto, acompanha. Gasto. Gasto. Mas quem sabe de oculho? Quem sabe de oculho? Imagina nós meter um time pesado aí lá e tá jogando. Tá jogando GTA, minha filha? Tô jogando GTA. Tá ao vivo aí, não? Só tá brincando, treino? Não, tô só testando aqui os comandos. Entendi. Tá bom. O Beto dormiu. Eu trouxe o HD pro Beto pro PC dele. E o Beto, pai? Tá capotado ali, pai. Olha lá, morto, mano. Como foi? Bom dia, filho. Bora, pai. Bora banhar. Põe o HD lá no PC, viado. Bora lá pular? Acordei agora. Tá bom, vamos lá pular rapidão. Tá. Bora ali rapidão. Onde? Botou o HD. Ah, que susto. Por que você farda meio grog, velho? Você acha que ia acordar consciente? Tô tonto ainda, rapaz. Tô vendo. Foda. Bom dia, filho. Bom dia, velho. Oito horas da manhã. Oito horas o quê, colocão? Agora amanhã. Cadê a chave, Philips? Não sei não. Beto, como que é, pai? Não, meu Deus tá em live. Não vai. Tá bom, mas como que é? O quê? Você é feio. Puta que pariu. Responde? Ah, só responde, velho. O que que chegou aí? Você nem viu o que que chegou. HD. Pra que que você quer HD? Eu tava sem memória. Fala com dois SSD. Não sei por que ele pegou dois SSD. Subiu o vídeo hoje, velho? Não. Por quê? Ai, ai. Só pra me cobrar isso, né? Sim. Sabia que esses dias o policial me parou? Hum. Perguntou, pá, o que que você faz da vida, pá? Eu falei, pô, sou youtuber, tá? Ele perguntou, legal, sou youtuber novo, 30 anos. Aí ele perguntou, você tem filho? Sabe o que eu respondi, pai? Hum. Tenho três. E você é um deles. Se eu não cobrar, quem vai cobrar? Pacheco, vizinho, as mina ali? E o povo, hein? Você acha? Quem vai cobrar, velho? Eu e meu público, porra. A galera gosta de você. Então explica pra sua mãe que viu o vídeo que a gente cobra você pelo seu bem, porra. Então a gente, a crítica que a galera faz é pro seu bem. Então se a galera fala, pô, você acompanha quem? Pô, acompanha o Beto. Então a galera cobra você, chama de vagabundo, pilato, safado, feio, fedorento. Porque a galera gosta de você. Se a galera não se importasse, a galera não ia cobrar, tá ligado? Se eu não me importasse, eu não estaria aqui. Entendeu? Então o policial falou, pô, você tem três filhos? Tem, um de 15, um de 17, um de 13. Pesado ou não é, pai? Porra. Caralho. Então, rapaz, se eu vou cobrar quem? Vou pegar no pé de quem? Seu de quem? Um moleque na rua? É seu, porra. Então quando eu cobro o vídeo toda hora, é pra ser o bem, pra ser o cara. Porque eu postei no meu Telegram uma coisa, é eu cobrando, é o Pacheco, é a Sayuri, outra coisa é o mundo, pai. O mundo cobra do jeito vaposo. Então, pai, um videozinho por dia. Pô, você tem três moedas aí na casa, tem outra mansão, tem o condomínio inteiro, tem a praia. Ah, se eu puder sair do condomínio? Isso aí, vai lá, pé aí, volta. Mas isso não é uma desculpa, né? Então, pô, tenta postar um videozinho por dia aí, porra. É doleta caindo, é vindo, é sei lá, qualquer coisa vindo. Fechou? Então se eu não cobrar você, eu vou cobrar quem? Então, ó, HDzinho, trouxe pro seu. Tudo que você pede, eu tento fazer, velho. Tá em baixo. Você viu o gasto, né, pai? Pacoteira lá, pacoteira aqui. Eu juro que eu fiquei impressionado, velho. Luz, água. Verdade. E o foda é que você tem que conciliar tudo, né? Sozinho, mano, a sua cabeça deve ficar fritando, velho. Melhor. Cobrando o Beto, o filho aí, ó. É verdade. E muita gente não entende, né? Tipo, fala assim, pô, Toguro é quietão, pô, Toguro não presta atenção, mas é que é muita coisa, galera, na mente dele. Então, ele tá, enquanto você tá aqui, ele já tá três vezes na sua frente, pensando em alguma coisa. Ô, quatro horas da manhã. E não, isso que eu ia falar agora. Detalhe, ó, são quatro e treze da manhã e ele tá agora... Ele vai chegar em casa, esse vídeo vai tá no canal já. Entendeu, cara? E aí? O rápido. Eu não dou desculpa pra falha. Se eu falhar é porque o fator externo. Então, galera, eu posto o vídeo, eu corro pra trás, então, às vezes, o fator externo é não entregou o vídeo, o algoritmo mudou, é isso e aquilo. Então... É uma oportunidade que eles têm, mano. Muito grande, velho. Todo mundo aqui. Todo mundo, né? Quem não queria estar na mansão, Guarujá, hypado, pesou que ali tá, mano. Três mil negos ao vivo, velho. Guda nele ali, velho. Sai ali na epitane, fazendo live, porra, só ser visto, velho. Tanto na mansão Grey, são hype, todo mundo que ataca. Imagina, você ter sua guilda lá, guilda aberto, sei lá. Então, hypada, CC no Serol da vida, só treinar, velho. Free Fire muda a vida, pode mudar a sua. Veja o que você tem, você joga, tá jogando, vejo, vi. Mas é se dedicar mais, pelo menos os vídeos, pô. É, Beto, tem que focar, mano. Beto, se você postar um vídeo por dia, todo diazinho um videozinho, batendo cem mil acessos, final do ano, você tá de carro zero, pagado à vista, tchau. Verdade. Se você postar um ano em seguida, você compra a casa pra sua mãe, pai. Falo pra aproveitar a oportunidade, porque eu falo pra todo mundo, é mais difícil você ganhar um milhão, é mais difícil você ganhar um milhão de inscritos, ganhar um milhão de reais, velho. Entendeu? Você já tem meio milhão, velho. Exato, não, não só isso, é a oportunidade que eles têm, muito grande aqui, entendeu? Se fosse vender hoje o canal Tchola, sabe o quanto vale? Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoas matam e morrem aí por visualização, matam e morrem pelo hype, pai. Então, valoriza isso aí. Então, quando eu cobro você, envio o saco lá, boto você de cá pro Beto Preguiçoso, pra você olhar e ver, porra, mano, tem gente me cobrando. Então, avisa a sua mãe lá, que ela ficou meio chateada, que eu meto você de capa, cobro, mas é que, se eu não cobrar, quem vai cobrar, pai? Macho? Bora. Bora? Tem que tomar que dar, que ela não pode se interessar, velho. Ela tá doente? É. Comba aquele bagulho. A, me sei, ela não pode ficar. Mas avisa pra ela, liga pra ela amanhã, fala, pô, assiste o último vídeo lá. O policial perguntou, pai, você tem filho? Eu tô ficando careca com o teu três filhos. Bora. Macho. Tchau, 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 tchau Obrigado.